Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. É um prazer enorme receber você mais uma vez aqui no nosso espacinho, onde o tema é, novamente, The Witcher 3. Fãs de Assassin's Creed, não fiquem bravos comigo. Por enquanto não tenho o que postar. Logo a gente volta, tá bom? Por enquanto, eu tô adorando poder voltar, né? Com The Witcher 3 no canal. E tudo quanto é coisa eu tô produzindo, eu tô fazendo, eu tô gostando, né? E agradeço vocês que estão vindo assistir, estão deixando seus comentários, seus likes, suas opiniões, né? A respeito de tudo aquilo que a gente vem trazendo. E eu agradeço de coração. Galera, é o seguinte. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um farm, né? A localização de peças, né? Na verdade, é partes de monstros, né? É mais um farm infinito de partes de monstros. E aqui eu quero enfatizar a pele de monstro, tá? Existem vários itens no jogo, várias partes de armadura ou mesmo espadas, que pra confeccionar, o ferreiro vai exigir de você uma parte de monstro por nome pele de monstro. E muita gente não sabe onde encontrar pele de monstro. Pois bem, nesse vídeo eu vou mostrar pra você um farm infinito. Não só de pele de monstro, como também, se eu não me engano, cérebro de monstro, sangue de monstro. Eu acho que também cristal infundido, um negócio assim. Cara, bastante coisa. Eu espero que você goste, tá? Conto com o seu like desde agora, no início do vídeo, que ajuda muito o meu conteúdo. Se não for inscrito, fica o meu convite. Se inscreva hoje pra que eu possa compartilhar com você todos os dias esse tipo de conteúdo. Compartilhe também o vídeo com pessoas que você acredita que possa gostar do tema. E por fim, se fizer sentido pra você, seja membro do canal pra ajudar na linha de frente, como também ganhar benefícios exclusivos, beleza? Bora pro vídeo! Ó, deixa eu mostrar pra vocês um item, por exemplo, que pra você criar você precisa de pele de monstro, né? É a armadura ursídia superior. Olha só. Ela exige a pele de monstro. Outras partes dela vai exigir cérebro de monstro e tal. E eu vou mostrar pra vocês aqui uma maneira prática, tá? Deixa eu mostrar, antes de qualquer coisa, a localização, beleza? Fica bem aqui embaixo, pessoal. Nessas casinhas aqui, ó. Na região de Velen. Tá vendo aqui, ó? Velen, terra de ninguém. Vamos lá. E aí, bem aqui embaixo, nessas casinhas, próxima ao castelo Drahim, beleza? Você vai encontrar um ninho de necroso. Um ninho de necroso, assim como diversos outros ninhos, tá? Esse aqui, ele te permite obter aquele lance do farm infinito, de sempre ter coisa ali pra pegar. E dentre esses itens tem a pele, né, de necroso. E essa pele, desmontando, se torna a pele de monstro. Então, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês o passo a passo pra ficar bem certinho e o vídeo completo, tá? Vem cá, carpeadão. Cadê? Vamos. Assim que você chegar lá, já vai ter uma meia dúzia de necroso pra você enfrentar. Eles capaz que já deem o item pra você, mas é o ninho que vai realmente te dar essa quantidade infinita, tá bom? Veja o vídeo completo, pessoal, porque lá no final eu preciso dar uma informação importante pra vocês, pra que vocês não percam esse sininho e não percam esse farming, tá? Veja até o final. Tamo chegando. Ó, tá aí. Olha eles aí. Cuidado, saia de perto. Porque eles explodem, tá? Começou a mexer na barriga, você cai fora. Olha lá, ó. Eles vão explodir. Beleza, morreu. Esses caras... Olha aí. Esses caras já vão fornecer o couro de necroso. Lembrei o nome, né? Agora vendo fica claro. É couro de necroso. Que desmontando você tem a pele de monstro. Então, já pega deles aqui, ó. Tá vendo? Mais uma vez. Ó, coração e sangue de necroso que se transformam em coração e sangue de monstro. Mas, beleza. O que a gente quer é isso aqui, ó. Deixa eu matar esse cara aqui. Ó, vem bastante, hein? Vamos dropar o que esses caras... Vamos pegar, né? O que esses caras dropou, ó. Sangue e couro. Sangue e couro. Sangue e couro. Mano, sangue de monstro e pele de monstro à vontade. O Ninho tá aqui. Vamos lá. Cai fora. Ó, teve mais um, safado. Beleza, ó. O Ninho tá aqui. Quando você vir pilhar, galera, olha só. Nós temos sangue de necroso. Coração de monstro. Nós temos couro de necrófago. Com isso, nós conseguimos sangue de monstro infinito. Coração de monstro infinito. E pele de monstro infinito. Ó, tem cristal infundido. Cérebro de monstro infinito. Por que eu falo infinito? Vamos lá. Vamos pegar o... Quem já tá acostumado já tá ligado. Mas quem não está acostumado, você precisa pegar qualquer item, deixando pelo menos um aqui. Então eu vou pegar o sangue, a caveira, o coração, o couro, o cristal, o cérebro. E eu vou deixar a carne apodrecida. Não pegue o último item. Você escolhe qual item deixar. Desde que fique um, vai funcionar. Fechei. Aí eu vou pra cá, ó. Tem uma pontezinha. Passando dessa ponte, você vai meditar cinco dias. Ó, passou. Meditar cinco dias. Calil, se meditar menos, também funciona. Mano, não importa. Eu, Calil, faço sempre cinco dias pra qualquer farm de ninho, de monstro, tá? Então, ó. Dois dias. Três dias. Três dias. Quatro dias. Cinco dias. Agora, quando a gente voltar, todos aqueles itens que nós pegamos vão estar lá de novo. lembre-se que você precisa deixar um pra funcionar. Se você pegar todos, mano, matou. Volta save, tá? Pra fazer de novo. Ó, vamos lá. Tá aqui, ó. Tudo de novo, cara. sangue, caveira, coração, couro, cristal e cérebro. Parei. Deixei um. Aquela carne aprotricida. Vou fazer só mais uma vez pra vocês verem que funciona. Vamos lá. Beleza. Vamos voltar. E todos aqueles itens vão estar lá de novo. Tá vendo? Então, aqui, você tem um farm infinito de sangue de monstro, coração de monstro, pele de monstro, e cérebro de monstro. Cara, você pode fazer isso quantas vezes você quiser, tá? Onde tá o pulo do gato? Seguinte, cara, você vai ter que ficar repetindo esse procedimento até você ter a quantidade que você acha que é o suficiente. Kalil, eu farmei 200 unidades de cada um, tá bom? Ah, tá bom. Então, beleza. Pode deixar de fazer. Quando você achar que tá ok, você pode sair da região sem problema. Porque se você fizer uma, duas, três, quatro vezes, tal. Ah, cansei. Vou continuar o jogo e depois eu volto. Já era. Tá? Se você se afastar demais, sair da região, continuar seu gameplay, morre. Quando você voltar pra cá, o ninho vai continuar destruído, tal, mas não vai ter item nenhum pra você pegar. Então, o pulo do gato é fique farmando esses itens até você achar que tem uma quantidade legal. Kalil, passei uma noite aqui, tô com 500 unidades de cada um. Beleza, cansei. Pode ir embora. Que você vai ter ingrediente pra caramba, tá ligado? Mas a ideia é essa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a dica de hoje. Pele à vontade, cérebro à vontade, sangue à vontade. Ah, e aí tá aquele lance, né? Pô, Kalil, pra quem é novo, é legal explicar detalhes, né? Ó, lembra que eu comentei com vocês sobre a questão de desmontar? Primeiro, você precisa ir num ferreiro, beleza? E lá no ferreiro, você vai conseguir desmontar esse couro de necroso pra que ele se transforme na pele de monstro. Então é isso, pessoal. Um beijo no coração, sucesso, viva pra detonar, valeu! Tchau,